Olá meus irmãos e aí tudo na paz com um vídeo diferente hoje vai ser só uma ideia que eu vou passar para vocês hoje é dia 26 então 4 e meia da manhã e eu fui acordado para acordei aliás com uma vontade muito grande de passar esse vídeo então levantei já logo vim aqui fazer isso para vocês não estou ligando a câmera porque realmente não com aquela cara de que acabou de acordar então eu quero passar logo para não perder um pouco da do conhecimento da experiência vamos lá sabe gente é tenho visto e sentido já algumas coisas que eu venho relatado para vocês nos últimos vídeos mas essa questão desse sistema que nós vivemos sabe muitas das vezes nós estamos tão acometidos dentro dele que nós como é que eu posso dizer o defendemos eu vou explicar quando a gente está desempregado e arruma um emprego e consegue voltar à normalidade quando a gente está estudando passa num concurso público e fica feliz está certo de ficar feliz porque entrou no concurso público e agora vai ter aquilo vamos pressupor para a vida inteira e você quiser se você não quiser claro você pode estar vindo a desenvolver e crescer mais mas reparem que tudo isso acontece dentro dessa máquina sistêmica e eu não tô falando de máquina do governo tô falando de um sistema que é comum a nossa realidade é não somente uma questão de capitalismo mas também há uma questão de sobrevivência e busca de conforto por várias vezes eu falo para vocês que é extremamente necessário fazer primeiro para si mesmo e depois ajudar os outros que é necessário você fazer o melhor e que nessa época e com a ideia do próximo ano do que está por vir e buscar fontes de rendas para que você consiga complementar sua renda isso também está dentro desse sistema esse sistema onde todos nós vivemos aqui na matéria na terceira dimensão porém é um o despertar digamos assim um chamado despertar seria o contato com a busca da espiritualidade uma das formas para tentar não é burlar mas tentar não ficar tão amarrado tão preso a um a um sistema que vivemos por exemplo você acorda você toma seu banho você vai trabalhar você faz o seu horário de expediente volta para casa e dá vazão a questões pessoais seja no contato com a família na busca de conhecimento para seja um curso alguma coisa assim e depois dorme e geralmente assim uma rotina de da maioria de nós então essa rotina é o que mantém essa máquina sistêmica que comanda a nossa terceira dimensão funcionando perfeitamente as pessoas que começam a buscar um pouco mais sobre espiritualidade começam a buscar um pouco mais de consciência conseguem não sair totalmente desse sistema por quê? porque ainda vai precisar de dinheiro para manter perdão as questões essenciais para a vida como luz água moradia então eu fico vendo algumas pessoas comentando que a você é o sistema nós vivemos numa matriz e uma matrix e independente do que seja pela consciência que você tem você acredita numa coisa pela consciência que eu tenho eu acredito em outra mas independente da forma que acreditamos entendemos e chegamos a um denominador comum e seria a questão de que sim, sim, vivemos numa máquina mantida pela nossa rotina e essa máquina ela comanda a realidade repito, essa máquina comanda a realidade algumas pessoas podem entrar numa questão de teoria da conspiração, dos iluminatis, do poder do comando mundial, da nova ordem mundial independente do que você acredita de questões comprovadas ou de questões não comprovadas a grande questão para que você consiga ter uma qualidade de vida melhor melhorar um pouco é tentando burlar a sua rotina e não a máquina o que eu quero dizer porque são milhares de pessoas, milhares de consciências que se mantém vivendo numa rotina, numa rotina, numa rotina e muitas das vezes não fazem nada para estar vindo a buscar uma melhoria, buscar uma evolução e por mais que muitas das vezes tenha um pequeno lampejo de consciência dizendo isso está errado, isso não pode continuar assim, não tenha ação para estar vindo a tentar melhorar alguma coisa ou mudar alguma coisa na própria vida então não adianta você querer quebrar o sistema não existe essa possibilidade no momento atual com as consciências atuais que estão à nossa volta o que existe é você tentar mudar sua própria consciência e tentar realizar todo e qualquer tipo de mudanças na sua rotina que gerem questões positivas para sua vida exemplo, se você chega do trabalho todo dia e vai deitar no sofá tente fazer uma coisa diferente tente ver um conteúdo diferente absorver alguma coisa que possa ser produtiva quem sabe até mesmo gerar um hobby um hobby que possa vir a ser algo que você possa tornar rentável hoje em dia por meio da internet várias questões se tornam rentáveis pessoas botam seus hobbies à venda hoje em dia aqui na internet você pode achar todo tipo de conteúdo uma pessoa ela não quer se ela não quiser ela não precisa comprar alguma coisa ela pode se dar o trabalho de pesquisar e achar esse conteúdo o que as pessoas hoje em dia pelo que eu posso estar falando por observação própria é pela organização desse conteúdo você achou aquilo que você precisa de forma organizada com o valor que você pode pagar você vai consumir aquilo então é o que eu digo tentem mais uma vez entendendo que vocês sempre vão precisar melhorar alguma coisa na própria vida vocês e eu também eu tento fazer as mudanças mas tento ter percepção das mudanças que precisam acontecer para que eu possa estar vindo cada vez mais ter um padrão de vida melhor uma qualidade de vida melhor e um contato com a espiritualidade melhor a fuga do sistema muitas das vezes é você conectar-se consigo mesmo para depois se conectar com a espiritualidade porque muitas das vezes nós queremos que é aconteça alguma coisa que a espiritualidade nos dê um sinal quando nós não damos sinais de nós mesmos entendem o que eu quero dizer entramos numa num conformismo como eu falei no último vídeo aquele que eu falei de possibilidades para 2021 é entramos na questão de não dar mais para ficar numa zona de conforto então se não dá mais para ficar numa zona de conforto é necessário algumas mudanças como eu falo como eu costumo dizer não é a religião não é uma religião é a sua o seu contato com a sua espiritualidade independente da religião que você pratica então levando isso em consideração todas as mudanças habituais que você pode fazer tanto na sua vida pessoal profissional quanto na sua busca espiritualista se fazem cada dia mais mais necessárias para que você consiga ter evolução para que você consiga ter qualidade de vida João muitas das vezes eu não consigo entender para que eu quero evolução porque você na melhor das hipóteses você quer um carro melhor você quer ter conhecimento de mais coisas se tornar um profissional melhor você quer se tornar um ser humano melhor você quer ganhar mais você quer viver melhor e levando isso em consideração tudo o que você faz de ações produtivas e dignas e justas para que você alcance isso está correto porque são as ações que vão te dar paz sua família espiritual independente da sua religião quer que você cresça quer que você seja feliz quer que você cumpra aquilo que você veio cumprir que você entrou em acordo para poder estar aqui e poder cumprir então não é vergonha você querer o melhor para você não se envergonhe de você estar trabalhando dando duro para ter mais dinheiro para poder dar o melhor para você e para sua família não é motivo de vergonha motivo de vergonha é ficar em zonas de conforto motivo de vergonha você inventar uma desculpa para não começar algo novo inventar uma desculpa ah não isso não vai dar certo ah isso vai dar muito trabalho essas são as desculpas que podem produzir alguma vergonha e a partir do momento que você se sente envergonhado por alguma ação ou não ação sua é hora de você estar reavaliando e tendo as ações necessárias para buscar esse processo de crescimento a experiência de hoje que eu tive foi uma ideia de tentar trazer isso para vocês que eu martela muito na cabeça na minha cabeça agora a frase todo mundo quer mudança mas ninguém quer se esforçar para mudar foi isso muito que eu acordei sentindo acordei vendo necessidades em mim que eu preciso fazer de mudanças então eu não quis é deixar de passar isso aqui para vocês então façam as pequenas pequenas mudanças necessárias para que vocês possam estar começando a dar os passos para fazer as grandes mudanças é necessário independente da espiritualidade que você tenha independente da espiritualidade da religião que você possa cultuar é necessário mudança é necessário mudança meus irmãos é o conteúdo do vídeo de hoje foi baseado numa experiência que eu tive agora é as quatro e meia da manhã do dia 26 e eu não tenho como dizer para vocês olha foi meu mentor que falou foi isso não 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 voltei com total consciência de tudo que eu vivenciei enquanto estava em projeção mas voltei com essa sensação e com essa vontade forte de estar passando isso para vocês tá bom? muita paz muito axé e até o nosso próximo programa tchau